Quem é esse judeu errante? Quem é esse menestrel Que espalha confiança na tribuna de Israel? Quem é esse saltimbanco Falando que é o machão Diz que cada brasileiro vai ter uma arma na mão? Quem é esse que penetra Sem reservas de marcar Diz que quem é vagabundo vai votar pra trabalhar Quem é esse deputado No dia da votação Que dedica para Dilma terror de recordação Quem é esse? De quem essa ditadura? Militar mas que é civil E tocando na ferida Recoloniza o Brasil Quem é esse peregrino Que caminha sem parar Quem é esse meu poeta Que ninguém pode calar Quem é esse peregrino 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 Entra